Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 14 de junho. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, ela traz pra gente os detalhes de hoje da agenda do presidente Michel Temer. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Bom, o presidente Michel Temer recebe daqui a pouquinho, às 9h40, o reitor da Faculdade de Zumbi dos Palmares, José Vicente. Em seguida, às 10h, Temer tem reunião com o presidente mundial e o secretário-geral da ISO, a International Organization for Standardization. Às 10h30, é a vez do presidente se reunir com os ministros do Planejamento e da Secretaria de Governo e com os líderes do governo na Câmara e no Senado para tratar da agenda no Congresso Nacional. À tarde, Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Bom, mas antes desse encontro, no final da manhã, o presidente Michel Temer tem agenda com o general Braga Neto, interventor federal no Rio de Janeiro. Próximo de completar quatro meses da intervenção, o general fez ontem um balanço e falou dos próximos passos. Segundo Braga Neto, a letalidade violenta caiu quase 17% entre março e maio deste ano. Os dados do Instituto de Segurança Pública mostram também que os homicídios dolosos, aqueles em que há intenção de matar, caíram mais de 24% no período. O general deve entregar ao presidente Michel Temer um documento com ações que devem ser realizadas para a transição da intervenção para o próximo governador do Rio de Janeiro. E ontem, o presidente Michel Temer sancionou a lei que amplia o direito ao saque do fundo PIS-PASEP. Eu acompanhei essa cerimônia e a gente vê agora como foi na reportagem. Mais dinheiro no bolso do trabalhador. Até o dia 28 de setembro, todos que trabalharam entre 1971 e 1988, independentemente da idade que tenham hoje, poderão sacar o saldo das contas do PIS-PASEP. Com a sanção da lei que amplia o direito de saque, 25 milhões de pessoas terão acesso a mais de 34 bilhões de reais. 16 milhões de beneficiários têm menos de 60 anos de idade. Nós estamos falando de contas que estão sem movimentação há 30 anos, desde 1988, que têm os seus valores corrigidos, mas que só eram sacadas em condições bastante restritivas, como eu mencionei, para quem tinha mais de 70 anos, quem era acometido por uma doença grave, já estava aposentado ou tinha uma situação de invalidez. Agora tem-se a oportunidade de fazer o saque dessas contas até 28 de setembro, que foi o prazo definido pela lei para quem tem menos de 60 anos e em caráter permanente para quem tem mais de 60 anos, homens e mulheres. Os trabalhadores da iniciativa privada deverão sacar o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Já para os servidores públicos, o dinheiro estará disponível nas agências do Banco do Brasil. A partir do 18 de setembro, de forma que nós interromperemos isso durante o mês de julho, justamente para fazer os ajustes necessários e a partir do dia 8 de agosto, a gente faz o crédito em conta corrente daqueles que, porventura, tenham conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica e a partir do dia 14 de agosto, nós já começamos os pagamentos nas agências bancárias, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica. Antes de ir à agência, o trabalhador pode saber se tem direito ao saque consultando a página dos bancos na internet. No caso do Banco do Brasil, também é possível fazer essa consulta nos terminais de autoatendimento. Caso o titular da conta tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. Desde o ano passado, o presidente Michel Temer vem reduzindo a idade mínima para saques do PIS-PASEP. Até maio de 2018, 3 milhões e 600 mil pessoas sacaram 5 bilhões de reais. Antes disso, os saques só podiam ser feitos por quem tinha mais de 70 anos, se aposentava ou ficava inválido, por exemplo. Agora, com o saque liberado para todos, a expectativa é de economia aquecida. O objetivo central deste nosso ato é precisamente mobilizar e movimentar a economia brasileira. Então, aqueles que lá vão pegar os seus averes, porque são seus, poderão injetá-los na economia. E são valores preciosos. Convenhamos, nós comemoramos muito os 44 bilhões do Fundo de Garantia, mas aqui são quase 38, 39 bilhões de reais que podem não só satisfazer aqueles que vão buscá-los, mas também a inserir-se na economia brasileira. Então, estou seguro que essa medida será muito bem recebida pelas famílias brasileiras. poderá ajudar a pagar uma dívida, realizar uma pequena reforma, ou levar adiante, quem sabe, um projeto eventualmente adiado. Esta edição fica por aqui, mas daqui a pouco, aqui na TV NBR, você acompanha ao vivo o programa Por Dentro do Governo, com a presença do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto